Através dos acordos de cooperação, repito, esses entes federados apenas auxiliarão. O apenas não é no sentido pejorativo não, mas é sim limitador. É porque o apenas pode parecer que é pouco, mas é de extrema importância e pode sim revolucionar o setor como todo. Porque, de novo, nós sabemos que alguns, não vou dizer que são muitos, mas alguns se aproveitam da falta de fiscalização do Instituto da NPM e hoje da NM para eventualmente trabalharem de forma irregular ou até mesmo ilegal. A partir do momento que se proliferar esses acordos de cooperação e você tendo entes federados mais próximos, como o município que está lá no dia a dia seu, da sua operação, da sua pesquisa mineral, está próximo, que ele literalmente passa na porta do seu empreendimento todos os dias e vê as mudanças e a movimentação. É claro que isso tende a trazer mudanças radicais. E vamos juntar informações. Não vamos esquecer que a lei 14.066 de setembro de 2020 alterou drasticamente o capítulo de sanções do Código de Mineração, que ainda não foi regulamentado, mas que será em breve, mas que trouxe diversas outras sanções que outrora não eram previstas na legislação minerária. E para aquelas que já eram previstas, também mudaram muitas questões, como a multa, que antes a gente via que era ou de um valor irrisório, puro, equitário, ou um valor de 3 mil e tantos reais, a partir da lei 14.066, claro que ainda falta ser regulamentado, a multa será de no mínimo 2 mil, podendo chegar a bilhão de reais. Mas além da multa simples, agora está prevista a possibilidade de multa diária, a possibilidade de suspensão ao embargo das atividades, restrição de direitos, enfim, há inúmeras outras sanções. É claro que, de novo, o ente signatário não poderá lavrar autos de infração, mas com o exercício ou com esses trabalhos acessórios e auxiliares e complementares que eles desenvolverem, fomentando a ANM de informações de forma embasada, como eu disse, seja através de aplicativos e a tendência é que seja essa, ou em outros formatos que a ANM, porventura, venha a regulamentar, que isso será regulamentado, o fato é, esse ente signatário enviará relatório completo de forma a direcionar e apoiar de forma concreta e relevante a atuação da ANM para que a ANM, sim, possa, a partir dali, ou com aquelas informações, ou buscar informações complementares, solicitar ao ente signatário que está lhe auxiliando mais informações, ou então para já lavrar um auto de infração, enfim, ou o que quer que seja que ela tenha, que a ANM possa ou tenha que fazer. Tá claro?